A gente abre esta edição com mais uma apreensão de droga aqui no noroeste paulista. A região já é conhecida como Rota Caipira do Tráfico. 500 tabletes de maconha estavam sendo transportados para o estado de Goiás. Toda essa quantidade de maconha estava neste carro vermelho. A droga estava escondida na lataria, atrás dos bancos e também na traseira do veículo. Três homens participavam do transporte e foram presos em flagrante. Eles passavam pela rodovia Assis-Chateaubriand, próximo a Penápolis, no momento da abordagem policial. Foi dado sinal a um veículo Gol, com placa de Iguatemi, Mato Grosso do Sul. Esse veículo parou, ele era ocupado por duas pessoas. Na sequência desse veículo vinha uma saveira vermelha, placa de Goiânia. Foi dado sinal a essa saveira também. O condutor da saveira não obedeceu, ele empreendeu velocidade, evadiu-se da abordagem. Foi acompanhado pela equipe e em dado momento o condutor da saveira parou o veículo no acostamento e desembarcou tentando a fuga. Mas ele foi contido e detido pelos policiais no momento, nessa tentativa. A rodovia Assis-Chateaubriand é um dos principais trajetos usados para o tráfico de drogas no interior de São Paulo e por isso é conhecida como a Rota Caipira do Tráfico. De janeiro a junho deste ano, quase duas toneladas de drogas foram apreendidas nas rodovias estaduais, só na região de Arassatuba. Nesse período, 25 pessoas foram presas em flagrante. Os três homens presos na última ocorrência, registrada nessa madrugada, prestaram depoimento na delegacia de Penápolis e devem ficar na cadeia da cidade à disposição da justiça.